Olá galera, hoje é o Guilherme Melo e hoje eu vou ensinar como baixar a primeira versão do mod MatchMod galera, é a primeira versão do mod do mod, vocês vão vir nesse link aqui, tá aí na descrição, tá aí eu criei aqui na pasta MatchMod, vocês vão vir aqui, ó, Versus Match, né, vocês podem vir aqui em Versus Match ou já clicar com o botão direito aqui na pasta Versus Match e clicar ali, fazer download, se vocês clicarem aí o jogo vai estar funcionando exemplo assim, ó, ai, baixei ali, vou vir aqui na pasta que eu baixei, né, aqui em Downloads, não vai aparecer na edição, mas bom, eu vim aqui, né, vem aqui em Downloads, pasta tá aqui clico no botão direito e extraio aqui e já jogo aqui, não, não, entenderam? Então galera, se vocês gostaram aí, não, valeu, falou, vim, tchau, estou aí, é bem básico então, tchau